Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje eu trago para vocês um conto como eu havia prometido ontem na live. Depois eu falo com vocês um pouquinho sobre a live porque eu fiquei assim muito emocionada, sabe? Muito feliz. Farei mais vezes porque eu me senti assim muito bem, muito acolhida por vocês. Muito obrigada, tá? E agora, gente, o conto que eu escolhi é um clássico da nossa literatura brasileira. É um clássico de José de Alencar. Nesse livrinho aqui em especial vem dois clássicos dele. Vem 5 Minutos e vem A Viúvinha. Eu contarei para vocês A Viúvinha. Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre o autor José de Alencar. Ele nasceu e chamava-se, nome dele de batismo, José Martiniano de Alencar. Nasceu em Messejana, Ceará, em 1829. E ele, gente, é um dos melhores escritores nossos. Gosto demais. Li muita coisa dele na época escolar, né? E faz parte aqui da minha biblioteca. Com certeza, tem lugarzinho dele especial. Tanto que escolhi esse conto. Achei que vocês iam gostar. Lembrei dele. Li novamente para relembrar algumas coisas, né? Porque já tinha um tempinho que eu havia lido lá no ginásio, sabe? E aí tive que relembrar alguma coisa. E aqui tem até uma nota nesse livrinho que diz assim. 5 Minutos e A Viúvinha são clássicos do romance urbano de José de Alencar. Essenciais para se compreender o que? O romantismo no Brasil e o cotidiano no Segundo Império. Ambientados no Rio de Janeiro do século XIX, as histórias são particulares e, ao mesmo tempo, unem-se no final, celebrando a vitória do amor. Descubra nessas duas histórias de amor como um curto período de tempo é capaz de mudar o futuro e quem foi a famosa viúva que dá o nome ao romance, a viúvinha. Então vamos lá. Vou começar a contar agora. E no final do vídeo vou mandar alguns beijinhos que deixei separadinho ali, tá? Os nomes das minhas amigas para enviar esses beijinhos e os agradecimentos, tá bom? Então vamos lá. A Viúvinha, é aqui, ó, da metade aqui do livro em diante, tá? Aqui é um outro ponto, vou contar a partir daqui. E a Viúvinha tem, assim, como personagens principais. Quem? Carolina e Jorge. A mãe da Carolina também, Dona Maria, parece um pouquinho. Senhor Almeida e a prima do autor, né? Porque essas duas histórias, tanto Cinco Minutos, que é a primeira, quanto a Viúvinha, é uma narração do autor para a sua prima. Então ele contando ali em carta para ela a história, tá? Então começa agora a Viúvinha. Vou ler aqui a introdução. Alguns pedacinhos eu lerei porque eu acho que eu não vou conseguir exprimir, sabe, tão bem toda a magnitude do texto de José de Alencar, tá? Então eu conto um pouquinho e leio um pouquinho, tá bom? Então o início fala assim. Se passasse há dez anos pela Praia da Glória, minha prima, antes que as novas ruas que se abriram tivessem dado um ar de cidade às lindas encostas do Morro de Santa Tereza, veria de longe sorrir-lhe entre o arvoredo, na quebrada da montanha, uma casinha de quatro janelas com um pequeno jardim na frente. Ao cair da tarde, havia de descobrir na última dez janelas o vulto gracioso de uma menina, que aí se conservava imóvel até as seis horas, e que retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira e oferecer-lhe modestamente a fronte, onde ele pousava um beijo de amor tão casto que parecia antes um beijo de pai. Depois, com as mãos entrelaçadas, iam ambos sentar-se a um canto do jardim, onde a sombra era mais espessa, e aí conversavam baixinho, um tempo esquecido. Ouvia-se apenas o doce murmúrio das vozes, interrompidas por esses momentos de silêncio em que a alma emudece, por não achar no vocábulo humano outra linguagem que melhor a exprima. O arrolhar destes dois corações virgens durava até oito horas da noite, quando uma senhora, de certa idade, chegava a uma das janelas da casa, já então iluminada, e, debruçando-se um pouco, dizia com sua voz doce e afável, A estas palavras, os dois amantes se erguiam, atravessavam o pequeno espaço que os separava da casa e subiam os degraus da porta, onde eram recebidos pela senhora que os esperava. Boa noite, dona Maria, dizia o moço. Boa noite, senhor Jorge, como passou? A sala da casinha era simples e pequena, mas muito elegante. Tudo nela respirava esse aspecto alegre e faceiro, que se ri com a vista. Aí, nessa sala, passavam as três pessoas de que lhe falei em um desses serões de família, íntimos e tranquilos, como já não há, talvez, nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Os dois moços sentavam-se ao piano, as mãozinhas distraídas da menina roçavam apenas pelo teclado, fazendo soar uns ligeiros arpejos que serviam de acompanhamento a uma conversação em meia-voz. Dona Maria, sentada à mesa, do meio da sala jogava paciência e, quando levantava as vistas das cartas, era para olhar o furto dos dois moços sorrir-lhes de satisfeita e feliz contentamento. E isto durava até a hora do chá. E, pouco depois, Jorge retirava-se, beijando a mão da boa senhora, que, neste momento, tinha sempre uma ordem a dar e fingia não ver o beijo despedida que o moço imprimia na fronte cândida da menina. Agora, minha prima, se quer saber o segredo da cena que lhe acabei de escrever, cena que se repetia todas as tardes havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção que vou satisfazê-la. Este moço que designei com o nome de Jorge os moços ricos, os quais pensam que gastar dinheiro que seus pais ganharam é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Temos, infelizmente, muitos exemplos dessas esterilidades a que se condenam homens que, pela sua posição independente, podiam aspirar a um futuro brilhante. E aí, gente, durante três anos, Jorge gastou a fortuna do pai avassaladoramente, sem medidas, sem controle, só gastava, comprava, passava noites em farra com os amigos, com mulheres, e achava que a fortuna nunca teria fim. Essa era a grande verdade. Então, uma circunstância bem simples modificou sua existência. Levantou-se um dia, depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida, desregrada, todas as imagens das mulheres que o haviam seduzido, perpassaram como fantasmas pela sua imaginação, atirando-lhe um sorriso de zombaria e descárnio, abriu a janela para aspirar o ar puro e fresco da manhã que vinha rompendo. E dali, ele ouviu o sininho da Igrejinha da Glória e começou aquele sino a repicar alegremente e ele se sentiu tentado a ir à igreja assistir a uma missa. Quando lá ele chegou, lá já estava a Carolina com a sua mãe. E aí, Jorge a avistou e assim ficou assim, estarrecido com a beleza dela, com a candura, ela com 15 anos, uma mocinha, e ele se encantou ali, se apaixonou pela figura dela. Quando elas saíram da igreja, mãe e filha, ele aí seguiu, viu onde elas moravam, nessa casinha em Santa Teresa. E aí, num outro momento, ele tentou encontrar com ela e aí conversou um pouquinho com a mãe também. Naquilo ali, ele já pediu consentimento, você poderia cortejar a Carolina. E a menina aceitou, a mãe também. E aí ficou quando ele passou a frequentar a casa ali, praticamente todos os dias. Aquele namoro bem sereno, bem tranquilo, ali de 6 da tarde às 8 da noite. Carolina não tinha pai, era só ela e a mãe que moravam na casa. E aí, depois, passados 2, 3 meses de namoro, o Jorge pediu a mão de Carolina em casamento. e aí ela aceitou, a mãe também, todo mundo muito feliz. Ele não tinha mais família, o pai havia falecido e o Sr. Almeida era o tutor dele. Agora, ele já é maior de idade, mas o Sr. Almeida era o tutor. Então, o que aconteceu? Eles marcaram o casamento e aí, no dia do casamento, seria somente a noiva, não poderia faltar a noiva, o noivo, a mãe dela, Dona Maria, e o Sr. Almeida. Então, no dia do casamento, o Sr. Almeida procurou o noivo, o Jorge, foi lá ter com ele. E aí, nesse momento, falou pra ele, teve que colocá-lo na dura realidade que ele estava falido, que ele havia conseguido gastar os 300 mil contos que o pai havia deixado pra ele, em fortuna, ele conseguiu gastar tudo em 5 anos, estava completamente falido. Não só isso, o nome do pai desonrado, a memória do pai desonrada, porque, além dele, ele conseguiu a proeza de, além de gastar toda essa fortuna, ainda comprometer o que ele não tinha. Ele ainda comprometeu o nome do pai. O pai ainda ficou devedor. E aí, ele teve que contar isso tudo pra ele, infelizmente, no dia do casamento. E aí, ele ficou aturdido, apavorado, sem saber o que fazer, sem saber que destino tomar, o que fazer, né? Era o dia do casamento. Aí, ele pensou em escrever uma carta, deixar lá uma carta pra Carolina, dizendo que não poderia casar com ela, pra não estragar a vida dela. E aí, ele ia seguir um rumo na vida dele, que ele nem sabia ainda qual seria. Sendo que ele lembrou de uma conversa que ele teve com a dona Maria, pedindo que ele respeitasse a filha dela, que eles se respeitassem, e que levasse o casamento à frente, que não abandonasse, porque, naquele tempo, a reputação de uma moça era uma coisa muito, muito importante, muito séria. E que, se algo acontecesse, Carolina jamais conseguiria casar. Então, que ele pensasse nisso no dia que ele pediu pra namorar a Carolina. Ela falou isso. E aí, essas palavras ecoaram na cabeça dele. Falou, não, não posso deixar uma carta que eu vou acabar com a reputação dela, apesar de ser uma moça imaculada, né? Aquela candura toda. Mas, o que as pessoas vão pensar? Não posso fazer isso. Então, ele pensou numa outra solução, que eu vou contar pra vocês aqui agora. Ele foi ao casamento, né? Todo bem arrumado, todo lindo, com o terno que ele mandou fazer. Carolina estava linda, no seu vestidinho branco, muito singelo. Tava tudo bonito. A mãe dela mandou fazer um bolo bem bonito ali, um jantar para as quatro pessoas, né? Contando ali com o padre e tudo. E aí, ele chegou, aí chegou assim triste, né? Cabisbaixo. Aí, Carolina percebeu, quando ela veio, né? Já com o seu vestidinho branco, raminho de flor de laranjeiras na mão, que era o seu buquê. E ela percebeu, até perguntou se ele não estava feliz. Ele, não, estou muito feliz, é o dia mais feliz da minha vida. Só que ele estava feliz, sim, pelo que ele havia feito, né? Essa terrível situação financeira pela qual ele estava passando. Ele não queria falar pra ela. Aí, ele foi, casou, né? Eles se casaram. Aí, jantaram, teve o jantar, cortaram o bolo, depois o seu almeida e o padre foram embora. A mãe se recolheu. E ele ficou mais um tempo na sala enquanto Carolina foi pro quarto. Ela colocou uma camisola muito bonita, muito linda, toda branquinha, bordadinha com florzinhas e tal. E aquelas florezinhas bem lindas, ali, delicadas. E ela deitadinha num... como se fosse, assim, uma namoradeira. Tinha uma namoradeira no quarto dela e ela sentadinha ali. Então, quando ele entrou, ele viu Carolina, foi pertinho dela, deu um beijo na face dela, bastante ternura, falou que ia voltar. Mas aí, ele voltou pra sala, esperou mais um tempo, ela pegou no sono, aí ele entrou de novo, deixou a cartinha lá, os pés dela, a cartinha despedida, explicando ali, mais ou menos, o que havia acontecido, despedindo dela, eles não tiveram nada, a noite não foi consumada, e ele foi embora. Ele pulou a janela, não queria sair pela porta da frente, pulou a janela, foi descendo a ladeira, aquela morave Santa Teresa, tem muita ladeira, desceu ali a ladeira, e foi pra uma obra, uma construção, onde estava na época, 1834, se não me falo a memória, estava em construção, a Santa Casa de Misericórdia, aqui do Rio de Janeiro, e ali naquela construção, muitas pessoas, infelizmente, tiravam a vida, se suicidavam ali, pelo motivo que as afligisse, se jogavam dali, ou tiravam a vida, dando um tiro, no peito, era assim, e até ele faz uma comparação, aqui no livro, não sei se eu vou achar, aqui eu deixei marcado, né, pra vocês, ele comenta aqui, que ali a ponte, ali a, o desespero dele, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu acho, pra falar exatamente pra vocês, a comparação que ele fez, bom, ele faz aqui uma comparação, que a Santa Casa estava, para o suicídio, como uma ponte, que existia na época, em Portugal, eu não sei se existe ainda, e uma ponte em Paris, ele cita aqui, eu gostaria de achar aqui, pra falar pra vocês, deixei tudo marcadinho, mas aqui não estou encontrando, de repente eu deixo aqui embaixo, nas anotações, já achei uma curiosidade, interessante, né, então, ele faz essa comparação, ele pensa isso aí, no momento que ele está caminhando pra lá, ele levou uma arma, que o pai possuía, ele levou a arma com ele, ele ia dar cabo da própria vida, com um tiro, só que nisso que ele está se encaminhando pra lá, há nas sombras, uma pessoa o seguindo, o acompanhando, ele não percebeu, quando ele chegou no prédio da Santa Casa, minutos antes, havia chegado um outro rapaz, que por desespero, também, ele se suicidou, dando um tiro no rosto, e no que ele deu o tiro no rosto, ele ficou transfigurado, a face, ele se perdeu, caiu morto, a arma pra um lado, o corpo pro outro, sem um documento, sem uma carta, sem nada, o Jorge vendo aquilo, ele falou, eu sou o próximo, vou me matar agora, só que no que ele pegou a arma, pra se matar, alguém segurou seus braços, e o impediu, quem o impediu? Senhor Almeida, Senhor Almeida, o impediu, que ele tirasse a própria vida, e, colocou lá, uma carta, escreveu ali, rapidinho, que aquela pessoa, não queria ser identificada, e queria ser cremada, então, aquele corpo, aquela história, ela ia desaparecer, então, pegou a carta, do Jorge, que era a carta despedida, deixou naquele corpo, e ainda colocou, mais essa recomendação, no outro dia, pela manhã, a notícia, que Carolina, ficou sabendo, é que o noivo, havia se suicidado, né, porque, veio pras mãos dela, aquela carta, ainda tinha a carta, também, dele se despedindo dela, né, e, e aí, coitada, ficou viúva, no outro dia, era pra ser, ali, a noite de núpcias, tá na noite de mel, no outro dia, pela manhã, teve esse baque, ela ficou assim, aturdida, mexida, abaladíssima, por mais de um ano, não queria nem sair de casa, e, daquele momento em diante, que ela tirou a camisola branca, ela colocou luto, e, ficou com luto, usando luto, sempre, ela com 15 para 16 anos, sempre vestidinha de preto, de luto, e, ela era uma moça linda, muito bonita, mas sempre vestindo roupinha preta, o senhor Almeida, colocou o Jorge, numa, num navio, e, aquele navio, ele ia zarpar no outro dia, para, para os Estados Unidos, e, ele, comprou a passagem, mandou ele, mandou que ele fosse, e refizesse a vida dele lá, quer dizer, o senhor Almeida, mais uma vez, foi amigo dele, né, ele era amigo do pai, foi amigo dele, salvou ele da morte, mandou ele para fora do país, para se restabelecer, tentar mudar, de vida, tentar criar juízo, né, ligou mais uma oportunidade, mas, aí, o senhor Almeida, não ficou sabendo de mais nada, da vida dele, nesses, cinco anos, que se passaram, a viúvinha, Carolina, sempre muito cortejada, muito admirada, mas, nunca, deixou que ninguém se aproximasse dela, nem se interessou por ninguém, guardava ali, o luto, e o amor, por Jorge, passados cinco anos, chegou ao Brasil, um rapaz muito bonito, muito atraente, muito rico, muito bem de vida, muito distinto, e que as meninas, as moças da sociedade da época, já começaram a cobiçar, ele se apresentou com o nome de Carlos Freeland, sendo que, o senhor Almeida, logo suspeitou, porque, esse Carlos Freeland, começou a procurar, todas as dívidas, do senhor, do pai do Jorge, começou a procurar tudo, para pagar, para quitar, para liquidar, para ir limpando o nome daquele senhor, e aí, ninguém sabia o porquê, e ele se apresentando como Carlos Freeland, e ele liquidou tudo, mas faltava, quase tudo, porque faltava 50% das dívidas, e serem pagas, de alguém que comprou ali, aquelas ações, e ele não localizava quem era, pois bem, até que um belo dia, ele entra no teatro, e ele dá de cara com quem? Com o senhor Almeida, e aí, os dois se reconhecem, de imediato, mas o senhor Almeida, fica ali firme, o tratando como Carlos, mas quando eles ficam juntos, sozinhos, só os dois, aí ele já o chama de Jorge, e ele fala, por favor, não revele para ninguém, realmente, sou o Jorge, isso e tal, e aí, diz que está liquidando todas as dívidas do pai, limpando o nome, mas que faltam 50%, ele não consegue achar, aí o senhor Almeida fala, que os 50% estão com ele, porque na época da derrocada toda, ele comprou, e ele não queria falar isso para o Jorge, naquele momento, porque ele queria também, que o Jorge amadurecesse, que ele visse quanto é difícil juntar cada conto de réis, e ele foi capaz de gastar 300 mil, então, ele, aquelas promissórias ali, estavam com ele, mas ele falou, Jorge, você me compre pelo preço que eu paguei, há 5 anos atrás, e me pague quando você puder, e como você puder, mas aí o Jorge tinha condições, que agora era o Carlos, tinha condições, liquidou ele toda a dívida, e nisso que eles estão conversando, quem entra? A viúvinha, e causa ali abalo, furor, porque todo mundo a admira, uma moça linda, jovem, toda vista de preto, talvez também chamasse bastante atenção, despertasse o interesse dos rapazes, e ele vê que a noiva permaneceu fiel a ele, não quis casar novamente, continuava na mesma casinha, morando com a mãe, sem se comprometer com ninguém, então ele pensou em se aproximar dela, porque ela ainda era o grande amor dele, apesar dele ter sido movido esses 5 anos, pela força de vantagem, de limpar o nome do pai, de trazer a honra de volta ao pai, e liquidar tudo, um dos grandes motivos, que o levaram a se reerguer e vencer na vida, era o amor que ele ainda nutria pela sua esposa, pela Carolina, então ele mandou que alguém encaminhasse uma carta para ela, como se fosse cortejando ela, e ela reparou mesmo, ela sentia que tinha sempre alguém observando e tal, aí até que um dia ele mandou uma carta, um bilhete, marcando com ela no jardim da própria casa dela, meia noite, aí ela foi meia noite no jardim, ele ficou entre as sombras, atrás das árvores, e conversando com ela, e querendo saber, porque ela não se interessava por ninguém, ela dizendo que não poderia, porque ela era viúva, porque ela ainda amava o esposo dela, amava a memória do esposo dela, não queria se comprometer com ninguém, e que ele não insistisse mais, que ela tinha sido assim, cordial em conversar com ele, mas que não passaria daquela conversa ali, tudo, e ele todo bobo, todo envaidecido, apareceu das sombras, e ela viu que, era o seu grande amor, era o seu marido, era o Jorge, que agora é conhecido como Carlos, e aí, ela entrou com ele, para dentro da casa, eles foram para o quarto, e quando ele entrou no quarto, ele viu que não havia mudado nada, o quarto estava do mesmo jeito, que ele havia deixado cinco anos, talvez um pouco mais assim, esmaecido, mas era o mesmo aposento, ela não havia modificado nada, e aí, eles já passaram ali, a noite de noites, levou cinco anos para acontecer, e aí, no outro dia pela manhã, quando ela veio tomar café, a mãe a chamou para tomar, ela, mãe, já estou indo, prepare tudo para dois, para mim, para o Jorge, a mãe dela, olha, enlouqueceu de vez, coitada, para ela e para o Jorge, e aí, quem vem do quarto, ela e o Jorge, a mãe diz, Maé, passa mal, aquela emoção toda, e aí, eles contam para ela, tudo o que aconteceu, e aí, ficam todos felizes, e o senhor Almeida, sempre ali, protegendo eles, e aí, eles foram, viveram o casamento, né, que ali, dali em diante, eles começaram a viver o casamento deles, tiveram filhos, e viveram a vida, assim, felizes para sempre, né, eu achei tão bonito, tão romântico, né, e tão possível, né, como sempre falo para vocês aqui, dos contos, né, tão possível, gostei muito, e é bom para vocês conhecerem também, quem não teve oportunidade, quem não conheceu muito da obra de José de Alencar, né, conheceu um pouquinho, é, vou trazer mais contos da nossa literatura também, literatura estrangeira, né, os contos de suspense também, e agora, agora que eu aprendi, gente, a subir os vídeos, ninguém me segura, e esse livrinho foi tão baratinho, foi R$14,99, na livraria Saraiva, então vale muito a pena, eu acho que vale, a leitura é tudo na nossa vida, é você abrir assim, uma janela para o universo, é você viajar nas asas da imaginação de um livro, é você se apaixonar por um personagem, é querer trazê-lo à vida, sabe, é viver aquela história ali, é muito bom, se apaixonem pela leitura, vocês não vão se arrepender, espero muito que vocês tenham gostado, e agora vão os beijinhos aqui, que eu prometi, Sandra Rangel, querida Sandra, está sempre aqui comigo, ama os contos, então dedico para vocês, Sandra Rangel, minha querida, Gi Amazaki, Gi, estava esperando ansiosamente pelo conto, espero que tenha sido do seu agrado, que você tenha gostado, Rita Freitas de Deus, Rita, você é um presente de Deus, querida, muito obrigada pelo seu carinho, e sua atenção, um grande beijo para você, Ritinha, Débora, Débora, me perdoa, esqueci seu sobrenome, você entrou ontem na live, mandou aqui um recadinho, disse que gosta dos contos, deixa um recadinho aqui embaixo, para eu te conhecer melhor, porque aqueles recadinhos, eles somem, então deixa um recadinho aqui, Débora, um grande beijo, espero muito que você tenha gostado, Elis Victor, minha comadre, essas agora deixaram o recadinho, lá na live, na página do YouTube, então Danda, Elis Victor, Danda, obrigada pelo apoio comadre, muito obrigada de coração, Maura Marinho, Maura querida, muito obrigada pelo seu carinho, fico muito feliz, beijo Maura, muito obrigada, Rosângela Araújo, Rosângela querida, muitos beijinhos para você, obrigada por estar aqui comigo, fico muito feliz, Nani, Nani, vocês vão conhecer a Nani, que eu faço questão de gravar aqui com ela, uma tag, ou um passeio nosso, que ela vem para cá, já falei para vocês, ela vem passar o aniversário dela comigo, 29 de maio, então Nani, Maria Helena, Nani, grande beijo, meu amorzinho, Isabela Mendes, Isabela é uma mocinha linda, uma moça linda, ela gostou muito da minha tentativa de vlog, experimentando roupas, lá na loja de departamentos, e ela gostou tanto, e ela comentou comigo, eu falei, tentativa de vlog, colocando roupas, vou lá olhar de novo também, que já tinha até esquecido, é um vídeo que já tem nove meses, ela gostou tanto, pediu para que eu fizesse, e eu farei um especialmente, em sua homenagem, tá bom Isabela, Isa, muito obrigada, farei, é difícil para caramba, a Erika, do canal Beautykin Erika, minha grande amiga, ela é mestra nesses vídeos, e eu tiro meu chapéu para ela, porque é muito difícil, mas eu farei, tá bom, quem sabe a Nani não me dá força, ou a Dan da minha comadre, vai comigo e fica mais fácil, né, mas eu farei, espera, Thais, e Neide Pérez, Neide querida, muito obrigada, Neide você me pediu para fazer o tour pelo apartamento, farei, tá bom, farei, espera que vai ter o tour, tá bom, e a Adelânia, minha amiga, que está aqui, acho que desde o primeiro vídeo comigo, muito obrigada, tá Adelânia, e hoje, quero também, deixar um beijo muito grande, para a Carmen, Carminha, minha Carminha, Carminha do Coisas de Mulher, Carminha, minha diva, minha amiga, queridíssima, que eu amo assim, de paixão, de todo o meu coração, meus parabéns, está completando hoje, 50 primaveras, linda e maravilhosa, e radiante, e feliz, e plena, completa, está com o maridão, na Califórnia, passeando, merece, merecem, não é? E esse ano também, 25 anos de casada, bundas de prato deles, ela casou em abril, eu casei em setembro, então, minha grande, grande, grande amiga, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, eu amo demais você, a nossa amizade, se Deus quiser um dia, nós ainda vamos nos abraçar, tá bom? e ou lá ou aqui, não sei, Deus é quem sabe, mas ainda vou te encontrar, Carminha, muitas felicidades, tudo de bom para você, tá? Sei que muitas das nossas amigas, gostariam de estar aqui também, te parabenizando, que você é muito querida, você sabe disso, né? Então, meus parabéns, Carminha. Então, gente, eu vou ficando por aqui, um grande beijo, eu vou lá agora, subir para você esse vídeo, são 10 para as 4 da tarde, né? São 15 horas e 50 minutos, 10 para as 4, então, eu vou subir esse vídeo já já, que eu aprendi, graças a Deus, então, eu vou subir, daqui a pouquinho está subindo aí, para vocês verem, tá? Então, um grande beijo, fiquem todas com Deus, um grande beijo, de modo muito especial para Carminha, Carminha, do Goiças de Mulher, meus parabéns, tá? Tudo de melhor para você nessa vida sempre, que a vida seja sempre muito generosa contigo, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.